Então nós somos a banda Castilho, nós somos lá de Brasília e começamos a banda em 2020, meio ali na pandemia, a gente já conhece o Inicial há muito tempo né, e eu e Rafa, que já é mais amigo assim da música há uns 10 anos né, a gente tinha esse projeto aí. É gente, era muito novo quando a ideia surgiu, inclusive a maioria das músicas que a gente tá fazendo agora é música que a gente compôs há 10 anos atrás, 2010, 2013, por ali, e aí tipo a gente falou, vai, vamos, vamos, aí ficando um tempo pra passar, vamos montar a banda de novo né. É, aí chamamos, chamamos, Picas, Leandro, João, Joãozeira, e aí eu falei, velho, vamos fazer, mas aí só pra gravar, eu falei, pessoal, aceito gravar só no lugar. Mas aí, aí vocês escutam o que? Eu, 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 eu e o João é os mais roqueiros da banda, eu gosto muito de Nirvana, gosto de Silverchair, gosto de Radiohead, 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 Red Hot, eu gosto dessas paradas aí. Porra, eu escuto de tudo do rock'n'roll né, muito do clássico, Pink Floyd, é, Led Zeppelin quase nada, mas Black Sabbath, Rose e tal. Eu gosto de umas coisas mais modernas também, Lamb of God, é, Radiohead também pra caramba. Tomar café. E o Rafa? Ah, eu gosto de, eu gosto de música melancólica pra caralho, eu gosto de, eu gosto de Bon Iver, Angus e Julie Stone, eu gosto dessa parada assim, mais down, assim, mais indizeira mesmo. Doido. Vicas? Cara, eu sou meio suspeito, cara, porque eu, igual o Rafa, eu gosto de música triste pra caralho e romântica, entendeu? Eu, eu, eu sou do dia, tipo assim, tem dia que é um rock do pior, do mal e malvado, aí do lado um reggae, um rap, tanto faz, é do da hora. E eu, realmente, eu curto de tudo, MPB é uma, uma coisa que eu ouço mais, mas música lenta, flashback mesmo, umas coisas mais antigas na minha praia, assim, referência não adianta, eu boto no aleatório e vou, sabe? É tudo errado, né? É, eu, eu também sou meu assalado, né? É, ou, eu gosto muito de Tom Meat, você estava falando agora, que você me indicou, Stella, Stella, que é uma descoberta recente. É foda. Passo aí na música regional também, gosto de música brasileira pra caramba, mas assim, dentro do processo da Caxilha eu escutei muito hard rock, escuto muito, gosto muito de Europa. Coldplay sempre é uma indicação mesmo. É, Coldplay. É, Coldplay é um bagulho que a gente, que é uma referência grande pra gente também. A gente veio de carro dessa vez, 1100 km lá de Brasília, 13 horas dirigindo. Isso. Falaram que não ia dormir, todo mundo dormiu. Ah, nossa, só cinco caras dentro do carro, a sorte é que a banda tem um setup reduzido, velho. É, sim, velho. Não entendi de novo o que você tá falando aí, velho. Mas foi foda, vale demais, velho. A experiência de vir. É, porque você chega aqui, velho, você tem uma estrutura, porque quando a gente vê no vídeo não parece, né? Mas quando tu chega aqui, velho, e sente aquela magia, né? Parece quando o lugar te transmite e te coloca, velho, e você chega e você toca, é porque você fica ensaiando lá no teu lugar. E quando tu chega e toca aqui, velho, o somzão daquele tamanho assim, mano, porra, nem pra ninguém, velho, é foda. É visceral, é muito doido pra ser de verdade, tem que ser de verdade, literalmente, de verdade. É, acho que é a melhor forma de expressar o teu sentimento com a música, né? Tipo, tu vai botar pra fora ali, igual a gente conversou ontem, né, Alice, é uma fotografia musical, sacou? Quando, toda vez que a gente ouve, desde o primeiro EP, você ouve a música lá e você lembra exatamente da situação, porque você tava fazendo aquilo, sacou? Todo mundo junto, na mesma hora, no mesmo lugar, e você ouve assim, porra, é tipo uma foto, né, velho? Sem refação, sabe? É, porra, velho, é muito foda, né? É, a música vai do início até o fim, né? Isso, isso é muito massa. Eu, por exemplo, pra mim foi uma grande aventura, porque meus amigos me conhecem e sabem que eu sou apaixonado pelo violão, né? O meu trabalho é mais com violão, então, as teclas, né? Por exemplo, a gente chega aqui e vai ser surpreendido com o Hammond. Pelo amor de Deus, velho, nunca tinha, né, tirado um som no nosso peço tão massa. Pianão, velho, valendo, entendeu? Sem fuleiragem nenhuma, sem nada de eletrônica, é muito diferente, assim. É, o mais legal dessa parte das teclas é porque a gente cria a música lá com, pô, timbre de computador mesmo, você testa lá. E aí você vem meio que, pô, vamos ver o que vai dar. E tu chega aqui um som que tu não imaginava e que ele cola melhor ainda do que tu tinha escolhido lá, sacou, né? Tem um lance que é muito louco, assim, que eu acho que todo mundo passa por isso. Nós temos as nossas vidas profissionais e a gente tá muito acostumado com esse mundo digital, né? Então, a gente acaba tendo que passar por um processo de desintoxicação, a gente fala sobre isso. Porque uma coisa é a gente gravar trabalhos aleatórios e tudo mais, confiando ali em plugin, confiando em edições. E aí quando a gente entra no processo da Castilho Pra Vir e gravar aqui, a gente passa literalmente por uma desintoxicação porque a gente tem que fazer do início ao fim a música, toda completa a estrutura. Então mesmo que a gente tenha que desconstruir, construir tudo de novo, assim. Ali dentro ralou tudo. É, e no caso dos seus, a música acaba acontecendo sem overdub, né? Exatamente. Porque normalmente eu gravo, depois a galera faz outra guitarra base, sacou? Faz o solo, faz isso aqui. E com certeza acontece na hora, assim. As duas guitarras, piano junto com batera. O som do piano tem batera sobrando, então a batera fica gigante por causa do piano. Fica tão junto, né? A gente ensaia pra caralho. Acho que a magia tá essa. É, cara, a gente ensaia muito e eu acho que é um processo constante, assim. Ensaia sem voz. Desde quando... É, a gente pegou até hoje. Saia sem voz. Tem dia, tem dia, é muito louco. A gente tem ensaio de repetição, né? Hoje a gente vai repetir com a música. A gente fica focado na música, repetindo, repetindo, repetindo. Detalhes. Aí passa pra próxima, volta nela. Nem que a gente fique só uma hora ensaiando, mas é só naquela música, repetindo os mesmos arranjos. Mas eu também acho que rola um agulho de uma química ali, velho. É, tem conexão também. Eu e Rafa. É difícil ter essa disciplina. A gente não escolhe as guitarras, vai fazer isso, isso, aquilo aqui. Ele vai na dele, eu vou na minha aqui, ó. E dá certo. A gente vai encaixando daqui a pouco. É até montar o processo, né? De produção, né? Eu acho que o mais importante que a gente tem também, que eu... Pô, acho que todo mundo aqui, né? A gente já participou de vários projetos, várias bandas e tal. Mas aqui a gente tem um negócio que todo mundo é muito livre pra criar. Sim. Pra fazer o seu. Mas todo mundo também tem muito pé no chão, muita humildade. Pra às vezes... É igual a gente tava brincando, né? O Rafa às vezes me manda uma mensagem três horas da manhã. Fala assim, João. Caralho, eu pensei num baixo. Assim, ó. Aí ele só fez o baixo. Aí ele faz o mal mesmo. Por favor, mano. Vou tentar. Aí eu tento e pô, dá certo. É muito foda isso. É muito foda. É rural. A gente se diverte demais nesse trampo aqui, nessa brincadeira. Isso aqui pra gente é... É muito bom. É muito prazeroso. É uma experiência, sim, galera. Venham sem medo e saem mesmo. Porque tipo assim, acho que... Saem! Saem, por favor. É muito difícil. Saem sem voz. Porra. Eu acho que... Pois é, né? Saem sem voz. É muito doido. É muito doido isso aí, velho. Tu tira detalhes que, de fato, a gente tava se encostando, né? É muito louco mesmo. É limpa demais, né? Limpa muito, cara. Sim, é verdade. Tu chega aqui, toca o som. Sai, gente. Saiu com o vinizinho, galera. Tu faz outro som. Que delicioso. Aí você ouve o som ali no vinizinho, cara... Caralho. Assim, eu não acho que não começou disso, mas parece que fica melhor ainda, né? Tipo, meio lofai, mas... Parece que é uma outra... Um outro... Que aí vem... Pô, não. Chegou que eu sente aquele som. Eu acho que o processo de desconstrução, ele aí começa mental, né? Primeiro passo. Não liga pra opinião de ninguém. É verdade. Faça seu som. Faça seu som. Converse entre vocês. Com a banda. Entre os amigos ali que se importam com o som. Um com o outro, aceita a opinião um dos outros e vem pra se divertir, vem pra gravar. Não fica se baseando em... Não tem erro. Projeto B ou C. Não tem erro. Faz o seu. Acho que é sobre isso, né? É, mano. Essa é a nossa verdade, né? Acho que é sobre isso. A gente tem muita... É impresso muita realidade aqui. Os caras... Tem muita letra ainda pra gente fazer. Tem música pra caralho, mano. É a preocupação principal da Castilha, assim, é... Acho que... É a gente conseguir transmitir pras pessoas o sentimento que a gente sentiu na hora de compor. Sacou? Com o Catarranjo. E aí você fazendo isso aqui... É por isso que a gente brincou, né? Pô, tem que ser gravado lá. Tem que ser real. Porque é real, sacou? Se você quer passar a sua verdade pras pessoas através da tua música, velho, tu tem que ser real também na hora de tocar ela, de fazer, de cantar, né? Eu acho que isso influencia até nessa parte do sentimento, sacou? Do momento da situação, né, velho? Todo mundo junto, a magia acontecendo ali na hora. Não, com certeza. Eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza que influencia total. Porque eu falo por mim, quantos foram os ensaios que a gente gravou lá, a guia, né? E aí eu chego em casa e vou ouvir e a gente chega a se emocionar às vezes. Sei, sei. Porque se entregou ali, tá, tá. Você fala, tem tanta verdade aqui no que a gente tem de letra, no que tem de arranjo. E aqui não foi diferente. Hoje eu peguei, eu vi o resultado ali. E aí eu falei, caraca, velho, como que pode, né? É isso. E hoje a gente fez até um ritual aqui. Tá doido. Massa, massa. É isso. É isso aí.